O que nós estamos escutindo é uma lei do município de Uberlândia que na pandemia, não agora, não antes, na pandemia, a lei do município de Uberlândia que não só vedou a exigência do cartão de vacinação, da comprovação de vacinação para ingressar em aulas, no trabalho, no próprio serviço público, como mais estabeleceu sanções para aqueles que exigissem, ou seja, inverteu totalmente a lógica da questão. Porque nós não estamos falando, como foi dito à época por alguns, de uma gripezinha. Nós estamos falando de uma pandemia mundial que mais de 700 mil brasileiros morreram. O Brasil foi o segundo país do mundo em números absolutos, não por 100 mil habitantes, não em percentuais, mas em números absolutos, o segundo país do mundo com o maior número de mortes. Não por acaso, o primeiro, à época, foram os Estados Unidos, porque lá, como aqui, de início houve um negacionismo governamental no combate à Covid. Com muitos argumentos, à época, alguns argumentos como a vacinação, quem toma a vacina vira jacaré, era um dos efeitos colaterais da vacinação, é o outro que as redes sociais muito divulgaram, que, na verdade, a pandemia era uma conspiração chinesa para instalar na vacina um chip e o Brasil virar comunista. Tudo isso que hoje parece irrisível, à época, foi trazido para que as pessoas não se vacinassem. E o Brasil foi demorando para importar a vacina. E aqui é importante, porque, infelizmente, o ser humano tem memória curta, parabenizar o Instituto Butantan. O Instituto Butantan avançou nos estudos, na vacinação, possibilitando o início da vacinação no Brasil, pelo Estado de São Paulo, e, a partir disso, com a repartição para os demais, e forçando, assim como aqui, no Supremo Tribunal Federal, por uma decisão liminar, depois referendada, pelo plenário do nosso sempre-ministro Ricardo Lewandowski, tendo que obrigar o governo a estabelecer um cronograma de vacinação. O Brasil, que tinha uma taxa, orgulhosa taxa, de 93,1% de vacinação geral infantil, caiu, depois da pandemia, caiu, depois desse negacionismo, para 71,49%, colocando o Brasil entre os 10 países com menor cobertura vacinal do mundo. Aqui é a Fiocruz, que coloca os dados. O Brasil sempre se orgulhou de ter a sua vacinação, da sua população aderir à vacinação. Lembremos que até um símbolo, o ministro Flávio e o ministro Zanin, um símbolo nacional de saúde, que era o Zé Gotinha, foi extirpado por um tempo do país, foi exilado do país. Caímos, repito, de 93,1% para 71,47%. Isso fez com que uma doença que estava extirpada do Brasil, a OMS já tinha dado o selo de fim dessa doença no Brasil. O sarampo retornou ao Brasil, principalmente em relação às crianças. Ou seja, não há dúvidas sobre a necessidade da vacina, os reflexos do negacionismo em relação à ciência e à vacina. Não só em relação ao sarampo, a vacina tríplice viral que todos nós tomamos, sarampo, cachumba e rubeula, a cobertura no Brasil depois dessa crise negacionista caiu de 86,2% para 70%. Isso vai ter reflexos. Os reflexos virão em relação às novas gerações.